Olha, vamos fazer o seguinte, nós estamos em clima de Copa, né? E agora a gente vai falar sobre a Copa do Mundo, porque a seleção brasileira vai entrar daqui a pouquinho em campo e ninguém melhor pra falar sobre futebol do que o meu primo rico Bruno Protazzi do Pazio Sara Futebol Clube, que veio nos visitar aqui em nossos estúdios aqui, é, do nosso Fenômeno Fica Alerta. Que honra tê-lo aqui nas nossas instalações, prazer tê-lo conosco, prazerzão grande aí. Quer dizer então que daqui a pouquinho vocês já vão estar prontinhos pra trazer informações aí no Pazio Sara Futebol Clube, é isso mesmo? É isso mesmo, a PFC na Copa, boa tarde Wilson, boa tarde a todos que nos acompanham, fique alerta. Novidade, a gente não podia estar fora da Copa, né? Claro que não. A caminho do Exa, a gente tá muito otimista com a seleção brasileira, eu tô sentindo isso dos torcedores de uma forma geral, então hoje a gente começa esse pontapé inicial. Sempre uma hora antes do jogo, a gente vai fazer um panorama e é claro, sentir o calor do torcedor, a gente vai estar no meio da torcida. E o torcedor pode interagir, pode participar, pode dar palpite, pode dizer... Porque todo brasileiro é técnico, né? Cada um diz, ah, não gostei dessa escalação, o Tite devia ter chamado fulano e tal. São milhões de treinadores aí que tem isso no futebol, não tem jeito, mas vai poder interagir sim, tanto pelo nosso canal do YouTube da Pajussara FM, que é Pajussara FM Oficial, quanto também pelo WhatsApp da Rádio Pajussara. Os dois canais vão estar abertos para o torcedor e a gente vai ter participação com vídeos de torcedores, inclusive a gente preparou um material especial hoje, inclusive de quem tava muito pertinho ali da seleção brasileira, antes da viagem pro Catar. Eu não vou revelar aqui, mas a gente vai ter muitas novidades ao longo da programação. Você tem informações de bastidores, isso antes, durante e depois, é isso? Exatamente. Uma hora antes do jogo, sempre. Em 15 minutos no intervalo da partida a gente volta e depois a gente faz uma hora de pós-jogo, já fazendo todo o panorama depois do resultado e ainda com muita participação do torcedor. A ideia é levar essa agitação da torcida, por isso que a gente vai ter o Júlio César hoje no meio do torcedor, onde a gente tá acompanhando, com grupos, da família, com amigos, enfim. A gente quer levar essa festa pra quem vai estar no carro, indo, se deslocando, porque vai ser hoje, por exemplo, no horário que o pessoal tá sendo liberado mais cedo, né? Mas tem gente que tá trabalhando, que de repente quer saber o que aconteceu, que não teve condições de assistir o jogo, mas tá ouvindo vocês. E o ouvinte da Pajussara FM quer isso, né? Quer que a equipe do PFC também participe desse momento da Copa. A gente sabe disso e vamos levar um pouquinho também desse clima, por isso que eu já tô aqui vestido. Já está caracterizado. Caracterizado com a nossa verde e amarela em busca de mais uma estrela aqui, né? Pra botar aqui. Cheio de estrela. Fazer uma constelação. Fazer mais uma aqui em cima, né? Mais uma sextinha, tá ótimo, né? Tá ótimo, né? Então, às 15 horas, Pajussara Futebol Clube, Bruno Protazzi, Júlio César e toda a equipe, é isso? Hoje com o Paulo Vitor Malta também nos comentários. Hoje a nossa escalação é essa pra nossa estreia. E aí a partir das 3 horas da tarde, tanto na Pajussara FM, na rádio Pajussara 103,7, quanto também no YouTube com imagens. Pajussara FM oficial, que é o nosso canal do YouTube, lá também tem interação do torcedor. Que maravilha. Todo mundo ligadinho. Bruno, um abraço pra você. Qual o seu placar? Você pode chutar assim? 3 a 0 Brasil hoje. 2 de Richarlison e o de Neymar. Caramba, você viu que nós temos alguém que é da Sérvia aqui, né? Eu tô vendo. Ele tá com essas cores aí, ó. Ele tá falando 3 também. 3 pra Sérvia. É, rapaz. O que é isso, hein? Merece um cascudo. Eu tô entendendo isso. Merece. Dá um cascudo nele lá. Eu vou ali agora, então. Você é grandão também, vai lá. Eu vou ali, vou ali. Um abraço, grande sucesso. Valeu. 15 horas, vamos dar pra todo mundo ligadinho. 15 horas. Vamos juntos em busca do Hexa. É aí, Bruninho do Bate! Uhul! Importante! Muito bem. Tá aí o nosso querido Bruno Protássio trazendo agora. Sempre vai acontecer isso, tá? Sempre uma hora antes de cada jogo. Vocês vão aproveitar pra acompanhar todos os detalhes aí, as resenhas, as informações no Pajosara Futebol Clube, com toda a equipe, dessa equipe que já nasceu campeã. Lá na 103,7. Agora, às 15 horas, já se toniza aí. Tá bom? Importante! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.